E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mona e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer o meu dia, para passar o dia comigo. Eu estou falando que está saindo fomata, porque está muito frio. E eu espero que vocês gostem, eu vou tentar filmar tudo possível. Hoje é o único dia que eu tenho todas as aulas, eu espero que vocês gostem. E é isso aí, um beijo e vamos embora. Eu pego um ônibus em frente à minha casa de 7h40, são 7h40, já está na hora dele vir eu acho. Eu pego esse ônibus, aí eu desço no centro da cidade e pego outro ônibus para ir para a escola. Eu e Cris. Cris disse que não quer aparecer, então ela não vai aparecer. E de lá, meu Deus do céu, e de lá a gente vai para a escola, tipo, a gente pega um ônibus que ele para dentro da escola. Aí eu vou mostrar para vocês como é. Assim que eu chego na parada, o ônibus já está lá. Aí a gente tem que andar rapidão para pegar o ônibus. Oi! E se a gente não correr, a gente vai perder o ônibus. Cheguei, acabei de chegar na cidade. E o ônibus está parado. Acabei de chegar na escola. O ônibus acabou de parar aqui. Não sai nada. Oi! Está frio. Vamos por dentro, que é quentinho. Deixa eu falar. Está frio, e quando a gente vai na rua falando, aí serve fumaça, é muito engraçado. Aí a gente corta a caminha por dentro da escola aqui, porque é mais difícil. Então... Cri... Que frio! É sair na portinha e congelar. Então, gente, a primeira coisa que eu faço assim que eu chego na escola, ou eu vou para a biblioteca e fico esperando a hora da aula, ou eu fico no refeitório comendo. E... Hoje eu fui, só passei na biblioteca, falei com as pessoas lá, e vim para o refeitório. A escola está meio lisa aqui, né? Enfim. Não vou mostrar para vocês as coisas ainda, porque eu vou fazer um tour pela escola. Então, se você quiser ver como é aqui as coisas, você vai ter que assistir meu vídeo do tour pela escola. É... Então, a minha primeira aula hoje é em inglês, e eu estou indo para a sala agora. Minha primeira aula começou de 8h50, são 8h49, talvez. A primeira aula acabou agora. Estou indo para o refeitório, que agora é recesso. Say hi, pessoal. Say hi, pessoal. Ninguém quer say hi. Hello. Say hi. A minha mão está tremendo. Está muito frio, meu Deus. Minha gente, está muito frio, vocês não têm noção, não. Está muito frio. Eu estou batendo um pouco aqui. Minha mão está tremendo de tanto frio, minha gente. Isso é frio. Depois que a aula termina, a gente tem até... Até que horas? 10h55. Tem até 10h55. Tem até 10h55, para, tipo, lanchar, comer alguma coisa e depois tem aula de novo. A próxima... Qual é a próxima linha? 10h. A aula, para mim, vai ser cooking. Eu acho que eu não vou gravar lá, não, porque não pode ficar com o celular, não. E eu vou cozinhar, né? Como é que eu vou mexer no celular? Enfim, está muito frio. E eu, pessoal, estou na aula de cooking agora. Não posso ficar com o celular, então não vai dar para mostrar muito para vocês. Estou saindo agora da aula de cooking. A gente fez esses bolinhos aqui. Aí eu já comi um pouquinho. Aí eu dividi com ele, ele fez comigo. Raul fez. Eu e Raul. E agora eu tenho aula de fotografia, então... É isso aí, aula de fotografia. Essa aqui é a minha sala de cooking. Tem os fogão, as coisinhas lá. Enfim, depois eu... Porque eu não sei se eu vou poder entrar aqui para mostrar para vocês quando eu for fazer o tour. Mas agora eu estou indo para a aula de fotografia. Aí eu falo com vocês quando eu estiver lá. Essa é a minha aula de sala de fotografia. Tipo, a gente vem para cá, aí mexe no computadorzinho, faz o trabalho que o professor manda. E é isso aí. Aí tem uns quadros ali com as coisas de... Na verdade, não é fotografia, é arte visual. Então, é isso. E aí pessoal, agora é a hora do almoço e a gente está indo para o refeitório. Rana, fale sobre a sua capinha. Fale sobre a sua capinha. A minha capinha é maravilhosa, que eu comprei por 1,80 no AliExpress. Eu nunca vou achar uma dessa mais na minha vida. Porque ela é 10 reais no Brasil. A minha foi 10 reais. Ela vai ser mais caro, talvez seja mais cara. É. Cadê o teu short, Laís? Eu não sei como ela consegue não, só de meia. Eu estou com duas calças, duas camisas, uma joqueta, o cachecol e ainda estou morrendo de frio. Meu almoço hoje é galinha e batata. Nick, fale sobre o seu almoço. Era um sanduíche. Era um sanduíche. Robert não tem almoço. A gente tem o almoço de Robert. A gente agora está indo para a aula de matemática. Robert é o amado da escola. Esse menino fez consensos comigo, mas ele nunca nem falou para comigo. Eu achava que ele tinha raiva de mim. Robert é muito famoso. E ele fala o nome de Robert, tipo, como se fosse um sapo. Robert, Robert. A gente está indo agora para a aula de matemática, que eu já falei. Acho que eu já falei isso. Mas tudo bem. E eu vou tentar gravar o professor, porque o professor, ele é incrível. Ele é muito legal. Ele toca bateria. Ele toca bateria. Ele é muito legal. Ele é muito palhaço. É muito legal. Eu vou ver se eu consigo gravar ele. Cadê ele? Ele está lá já? Poderia, por favor, dizer o meu canal de YouTube. Olá, como você está? Eu disse que você é o melhor dente de vida. Eu sei que eu sou o melhor. Acabou agora a aula de matemática. Eu vou agora andando. A gente vai andando para a cidade. Sempre que eu largo, a maioria das vezes eu fico na cidade e pego um ônibus um pouquinho mais tarde, porque eu não tenho o que fazer em casa. Aí eu fico na cidade. E hoje eu vou andando para a cidade. Então, vou mostrar a bagunça, porque provavelmente vai ter uma bagunça. Já mostrou esse armário? Hã? Os armários? Não. Vamos mostrar agora os armários. Eu tenho um armário, mas eu não uso. Por quê? Porque eu não sei abrir. Eu vou usar. Não vou usar. É real. Sério. É muito difícil abrir esses armários. Eu vou mostrar a Robert que abrir. É muito difícil abrir esse armário. Olha só. Essa senha. Vamos lá, Rob. Um minuto já se passou. Só abre uma hora. Bom trabalho, bom trabalho. O que você tem a falar sobre a vitória de Robert? Parabéns, parabéns. A vitória de Chris também. A vitória de Chris. Sabe qual é a próxima vitória de Robert? Meu livro. Eu nem pego meu livro. Eu deixo minha casa toda no armário de Chris. Eu não uso meu armário não, mas eu não sei. Eu não sei abrir aquilo. Eu não sei mesmo. A gente está caminhando agora para ir para a cidade. Porque a gente não quer pegar o ônibus não. Ai. A gente chegou aqui na cidade. Eu fui tirar foto. E... Só isso. A gente está aqui sentada nos... Nos negocinhos que tem aqui. Para sentar. Ai, o que é que a gente vai no intercâmbio? A gente segura a vela. Eu vou para a parada. Vou esperar o ônibus. Para poder ir para casa. Então, quando eu cheguei em casa, eu falo com vocês. Eu cheguei em casa e agora eu vou jantar, editar esse vídeo e ficar fazendo alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer atividade de matemática. Não tem amor também. E... É isso. É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E curtam esse vídeo. E ativem as notificações para ficar podendo ter tudo o que vai vir por aí. Aqui no canal. E... É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E ativem as notificações para ficar podendo ter tudo o que vai vir por aí.